o povo da fé que Deus abençoe a sua vida a sua casa e a sua família sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para um momento muito especial eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês peço que vocês permaneçam até o fim vai ser uma live rápida nós estamos aqui em uma série a respeito do apocalipse tá e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui em nome de jesus eu quero desde já agradecer a tua preciosa atenção e em nome de jesus eu trago aqui uma mensagem reveladora neste dia uma revelação do espírito santo a respeito dos quatro cavaleiros de apocalipse tá nós estaremos falando em quatro etapas esses vídeos se tornarão uma playlist com quatro mensagens reveladoras para nossa atualidade e hoje é necessariamente estaremos falando de uma maneira específica direta e objetiva a respeito do seu cavalo branco e de seu cavaleiro portanto desde já é comece a compartilhar comece a curtir se inscreva aqui no nosso canal nos ajude em nome de jesus cristo você se inscrevendo compartilhando você está pregando o evangelho de cristo e nós sabemos que o arrebatamento da igreja se aproxima sabemos que o anticristo está preste a se manifestar e cabe a mim a você alertar o maior número de pessoas possível né para embasar a revelação que recebemos de deus estarei lendo aqui em apocalipse capítulo 6 versículo 1 e 2 diz assim a palavra de de deus e havendo o cordeiro aberto um dos selos olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão vem e vê e olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer ok talvez você já ouviu muitas vezes essa passagem questionou quem seria esse cavaleiro branco né que está num cavalo branco muitas pessoas pessoas acham que é jesus porém jesus ele é o cavaleiro que está no cavalo branco lá em apocalipse 19 tá aqui não se trata de jesus aqui está se tratando da pessoa da personalidade do anticristo aquele que tenta imitar a cristo né parecer como cristo é por isso que ele vem em um cavalo branco e vem como se fosse se fosse o próprio messias para enganar as nações note esse detalhe o aspecto branco também ele traz uma mensagem simbólica a mensagem de paz ele estando em um cavalo branco com arco ele também transmite uma certa segurança então nós vamos ver aí duas palavras chaves paz e segurança é a palavra chave do anticristo note só um detalhe a palavra de deus já designar a primeira carta de paulo até aos textos adolescências capítulo 5 e versículo de número 3 portanto quando disser haja paz e segurança então sobrevirá repentina destruição para que o planeta terra é o aceite como o messias ele antes de se manifestar vai promover no planeta planeta terra um verdadeiro caos e deus já tem nos mostrado deus já tem nos revelado que esse caos já está em andamento este que é o cavaleiro branco quando ele assumir o governo das nações ele não terá dificuldade nenhuma porque todo cenário terreno já estará preparado para ele e aí você diz assim mas pastor quem é que está preparando o cenário para o cavaleiro branco por incrível que pareça se até hoje você via a onu como um órgão mundial que promove paz e segurança como foi o propósito da sua fundação você vai entender que na realidade a onu ela está a serviço e prepara o cenário da terra para recepcionar o anticristo note isso a onu ela foi criada em plena segunda guerra mundial em 1945 qual foi o propósito fundamental da criação da onu proporcionar paz e segurança será que isso é coincidência a onu foi criada em meio a segunda guerra mundial com propósito de proporcionar paz e segurança sim exatamente isso foi criada em 1945 em plena guerra mundial com propósito de proporcionar de promover em todo o globo térreo paz e segurança e é o que ocorre a onu que foi criada com esse propósito fundamental teve a sua primeira operação promovendo paz e segurança entre aspa sabe sabe onde ele foi em 1948 envolvendo sabe qual nação a nação de israel que estava em um grande conflito com seus vizinhos árabes e ali então houve a primeira intervenção da onu com propósito de promover paz e segurança e todos nós sabemos que em todas as resoluções resoluções da onu ela sempre prejudicou a nação de israel ela sempre foi contra israel né o estado de israel ele foi criado né graças a um brasileiro que em 1948 era o secretário da onu osvaldo aranha e ele assim nesse termo reconhecendo né estabelecendo israel como estado porém a onu sempre lutou contra israel aqui promovia a paz e segurança pelo contrário isso incentivava todos os inimigos de israel a se levantar aí contra israel a destruir a israel e guerrear contra israel sabe qual o propósito da onu verdadeiramente verdadeiramente propósito da onu é preparar todo o cenário da terra para que esse cavalo branco entre em cena para o que seu cavaleiro comece a dominar nós sabemos que a a onu ela tem um controle de diversos departamentos sobre nações sobre povos você já parou para prestar atenção que hoje nós somos governados pela onu nós já somos controlado pela onu acorda crente o anticristo ele só não se apresentou ainda mas nós já estamos sendo governados por sua maior instituição na face da a terra chamada onu você sabe porque você tem que sair com máscara de casa teve que sair com máscara você sabe porque ficamos tempo sem trabalhar porque igrejas ficaram fechadas porque pessoas teve que se manter o distanciamento social você sabe porque vivemos falências generalizadas de empresas e comércios e indústrias é por causa do governo do anticristo através da onu e essa ordem veio através de um abraço da onu qual é esse braço da onu que plantou essa lei no planeta inteiro essa ordem no planeta inteiro vou repetir para vocês o ms organização mundial da saúde é um instrumento da onu e ainda tem gente que duvida que o anticristo vai demorar para assumir tem gente que tá duvidando que o cavaleiro branco vai demorar para chegar ele já está com a sua instituição operando ele já está com a sua instituição agindo poderosamente e você sabe qual é o propósito fundamental de tudo isso gerar um verdadeiro caos mundial sabe a onu quer gerar um caos mundial porque que eles querem gerar um caos mundial eles querem gerar um caos mundial um caos global porque esse caos mundial esse caos global vai fazer com que os próprios homens com que as próprias nações conclamem nós precisamos de um líder nós precisamos de alguém que promê promova paz nós precisamos de alguém que promova a segurança nós precisamos de alguém que promova estabilidade vocês estão entendendo isso então o que acontece quando eles se manifestar quando ele se manifestar não vai ter que fazer política ele não vai ter que fazer discurso ele não vai ter que convencer ninguém pelo contrário a própria humanidade vai conclamar por seu nome a própria humanidade vai falar queremos queremos esse líder queremos esse homem que nos traga paz que nos traga a segurança então entenda uma coisa a onu através da oms organização mundial da saúde através da fao organização das nações unidas para alimentação e através desse falso nome de promover paz eles estarão promovendo totalmente o proposto estarão promovendo fome estarão promovendo peste estarão promovendo guerras e quando todo esse conjunto de caos estiver infestando o planeta inteiro o clima estará propício e favorável onde toda a humanidade conclamará pelo pelo cavaleiro branco de apocalipse capítulo 6 onde toda a humanidade vai dizer queremos alguém que nos traga paz queremos alguém que nos traga segurança aí então ele vai se manifestar e ele vai dizer eu tenho a solução eu tenho remédio eu tenho a saída eu tenho a solução eu sou provedor da paz e é por isso que ele virá dessa maneira porém ele se manifestará sob permissão e sob o domínio e o comando de anticristo que estará liberando essas ações através das aberturas dos selos aquele livro que tem sete selos então o primeiro selo ele diz em cadeia para que haja a manifestação do cavalo branco com o seu cavaleiro que é o próprio anticristo e nós não precisamos ficar aguardando mais nada porque nesse dia a revelação de de Deus é essa ele não vai governar ele já está governando e o seu órgão de governo mundial se chama ONU através da OMS tá através de todos os seus instrumentos que influenciam em todo o planeta terra já parou para prestar atenção que nós somos governados e comandados recebemos ordens e temos que acatar de pessoas que nós nem conhecemos pessoas que nós nem elegemos você elegeu aquele cidadão africano que está lá na OMS e colocou ele que colocou o mundo inteiro trancado em suas casas que mandou fechar todas as igrejas do mundo você elegeu ele você votou nele pois bem você não elegeu e nem votou mas ele dá a ordem e todo mundo tem que obedecer tem que ficar dentro de casa pessoas não puderam cultuar escuta isso gente quem tá assistindo o jornal aí quem tá acompanhando as notícias né tá vendo aí o essa 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 esse negócio voltando de novo você vê essa essa nova doença essa varíola o negócio tá ficando feio de novo eu não duvido muito que daqui uns tempos o africano a OMS novamente a ONU vai ditar as regras fecha tudo fecha tudo sabe isso aqui ó é é uma leitura de cenário que eu estou fazendo tá para que você você entenda melhor essa parte aqui da revelação e você tá achando que o anticristo ainda não tá fazendo nada gente tá achando que o cavaleiro branco ainda não tá operando o espírito dele já está aí a cor da igreja a ONU está a serviço do cavalo branco do espírito do anticristo já estão andando e comandando no mundo eles fecham igreja abrem igreja fecham empresas e abrem empresas eles param países e movimentam países e tudo isso sem receber nenhum voto eles estão lá no poder eles estão no comando e o mundo inteiro se dobra diante do seu poderio se dobra diante da sua autoridade nós como igreja não aguardamos esse cavaleiro de apocalipse 6 nós como igreja aguardamos o cavaleiro do apocalipse 19 e ele há de se manifestar nós como igreja aguardamos esse momento e cavalgaremos com ele apocalipse capítulo de número 19 versículo 11 este é o cavaleiro que eu e você esperamos e vi os céus abertos e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja por justiça e os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se se chama é a palavra de deus e seguiam no os exércitos nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho finos banco brancos e puros e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com uma vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de deus todo poderoso e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores ou aleluia glória a deus é o cavaleiro que nós aguardamos ou aleluia glória a deus esse é o nosso cavaleiro esse é o que nós aguardamos não do apocalipse 6 não 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 do apocalipse 6 é para os que vão ficar aí e lembre-se de uma coisa já estamos vivendo o princípio de dores meus irmãos já estamos vivendo o princípio de dores e nesse dia você recebe essa revelação de deus o anticristo o espírito do anticristo já está coordenando já está governando de uma forma limitada esse mundo através da onu e todos os seus braços todas as suas instituições em todo o planeta terra a terra está curvada e obedecendo e submissa ao poder do espírito do anticristo mas nós como igreja iremos resistir até o dia em que a trombeta há de tocar nos encontraremos com ele nos ares e viveremos para todos sempre reinando com o rei dos reis e senhor dos senhores amém em nome de jesus cristo compartilha isso em nome de jesus cristo esteja passando note esse detalhe estarei colocando nos próximos dias mais um cavaleiro tá no outro dia mais outro cavaleiro e no outro dia mais outro cavaleiro e esse vídeo será lançado sempre aqui depois do culto às 22 horas aqui ao vivo em uma live tá bom temos mais três cavaleiros hoje ouvimos um pouco do cavaleiro que está no cavalo no cavalo branco vamos ouvir sobre o cavaleiro que está no cavalo preto no cavalo amarelo e no cavalo vermelho e vamos ver a revelação de deus irmãos dentro da revelação de deus deus nos deu sabe todos os órgãos mundiais que estão ligados ao cavalo vermelho ao cavalo preto e ao cavalo amarelo tá deus nos deu essa revelação e eu vou passar para você aqui essas revelações estejam atentos estejam acompanhando compartilhe e pode aguardar porque amanhã às 22 horas estarei entrando com o segundo cavaleiro e nós estaremos nós estaremos a revelação traremos a revelação que deus nos deu dos órgãos mundiais e globais que estão ligados a esse cavaleiro amém vigia gente vigiai vigiai estai atentos pois nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja assim diz o senhor amém glória a deus que deus abençoe a todos compartilhe deixe seu like se inscreva aqui no canal tá bom ferreira irmãos você que sentir no coração de nos ajudar nos nossos projetos sociais aqui embaixo tem a chave pix do nosso ministério e na descrição algumas outras formas de você contribuir eu vou estar lançando o vídeo da índia aqui já era para me ter editado mas já correria mas vou estar lançando para você conhecer melhor os nossos projetos sociais e é muito importante a sua contribuição tá bom deus abençoe a todos amanhã a gente volta para o segundo vídeo dessa playlist que o amor de deus a graça de jesus cristo e a consolação do espírito santo que esteja com todos nós não só hoje mas para sempre você diga amém diga graças a deus deus abençoe ó um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade em nome de jesus